Eu peço oração no nome do Senhor Jesus, querido e eterno Deus. Nesta noite, ó Pai, se encontramos neste lugar para exaltar e glorificar o Teu nome. Nesta noite, Senhor, opera em nosso meio. Nesta noite, Senhor, tudo que é feito neste lugar é dedicado ao Teu nome, é para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor Jesus, nesta noite, abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, aqueles que ainda vêm, Senhor, que Tu venha trazer todos em paz e em segurança. Meu Senhor Jesus, envia, Senhor, Teus anjos neste lugar para nos guardar, nos proteger e nos dar livramento. Senhor Jesus, nesta noite eu Te peço que a Tua graça esteja sobre este lugar. Meu Senhor Jesus, vem falar através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor. Meu Senhor Jesus, nesta noite nós cremos no Teu grande poder. Cremos ao Senhor que Tu está aqui neste lugar para operar. E assim, Senhor, fica conosco e opera em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor. Está aqui a banda que vai louvar, adorar o Senhor. E toda a igreja louve ao Senhor, irmão. Não é porque você está aqui ao alivio e você não é um adorador. Pelo contrário, aqui é que nós devemos mostrar que somos adoradores. Aleluia, Senhor. Aleluia, irmão. Eu convido a você, junto conosco, a louvar o Senhor Jesus esta noite. Entregue o Seu coração a Ele, irmão. Entregue a Sua vida. Oh, Senhor, que cada louvor venha alcançar vidas nesta noite. Venha alcançar casas nesta noite, Pai. Toda honra, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada somente a Ti, Senhor. A honra, toda glória, todo adoração seja dada somente a Ti, Senhor. A honra, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória, toda glória. A honra, toda glória, toda glória. A alma, a glória, a glória, a força e a poder, Jesus me louvou. A alma, a glória, 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 Com grande Senhor tu és Com grande Senhor meu Deus Cantarei com grande Senhor meu Deus Todos são de vez O Brasil a te saber Com grande tu és Com grande tu és Senhor sobre este lugar Com grande tu és Senhor Jesus sobre as nossas vidas Com grande meu Deus Eu cantarei, cantarei com grande meu Deus Todos são de vez Eu cantarei com grande meu Deus O teu sangue Senhor Jesus O teu sangue O teu sangue nos livra O teu sangue derramado lá naquela cruz Nos salva Senhor Jesus Foi o sangue do Senhor Jesus Derramado lá naquela cruz do Calvário É por isso que eu e você estamos aqui esta noite É o sangue do Senhor que nos lava de todo peinado É o sangue do Senhor que nos purifica É o sangue do Senhor Jesus É o sangue do Senhor Jesus que nos salvou É o sangue do Senhor Jesus que nos perdoa É o sangue do Senhor Jesus Vem nos lavar esta noite Vem nos purificar esta noite Senhor Que nos leva Senhor Jesus que nos leva Que nos leva dos pecados Que nos traz restauração Que nos leva dos pecados Nada leva dos pecados De Jesus Que nos leva do Senhor Jesus que nos leva Que nos leva dos pecados Amém Aceito-nos como Amigos de Deus Nada além do século Nada além do século De Jesus Declare que você é livre essa noite Eu sou livre Eu sou livre Porque o Deus segue nos libertou Nada além do século Nada além do século De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou o sangue de Jesus Eu sou o sangue, Senhor Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus O teu sangue, Senhor Nos leva além O teu sangue nos leva além Além do que eu posso imaginar Eu sou o sangue Eu sou o sangue Eu sou o sangue Eu sou o sangue A todas as alturas Onde eu ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o teu sangue A tua cruz, Senhor A tua cruz Mostra a tua graça Fala pro amor Pai Que prepara para nós O caminho para a raiva Onde eu posso e ela chega Somente 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 Deus Declare Oh Que nos leva Que nos leva Que nos leva Dos pecados Que nos traz Restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De cheiro De cheiro Eu sou livre 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 Nada além do sangue Nada além do sangue De cheiro 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 Aplauda o Senhor Glorifique o seu nome Nada além do teu sangue, Senhor Nada além do sangue Oh, Senhor Derrama a tua chiquinar Sobre esse lugar Oh, derrama a tua chiquinar Sobre esse lugar Derrama do teu espírito Sobre esse lugar, Jesus Inunda esse lugar Inunda esse lugar Presente com a tua presença Oh, vem como vento impetuoso, Espírito Santo Sopra Sopra Sopra, Espírito Santo Sopra, Espírito Santo Derrama a tua chiquinar Sobre nós Derrama a tua chiquinar Sobre nós Sobre nós Sobre nós Não conseguiremos Ficar de pé Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Vamos ficar de pé Derrama, Senhor Derrama a tua chiquinar Sobre nós Derrama, Senhor Derrama a tua chiquinar Sobre esse lugar Oh, sobre essas casas Sobre essa rua Sobre esse barco, Senhor Não há quem resiste Não há quem resiste A tua presença, Espírito Santo Não há quem resiste O teu poder, Senhor Derrama Derrama a tua chiquinar Sobre nós Derrama a tua chiquinar Sobre nós Sobre nós Não conseguiremos Ficar de pé Camão Não há quem resiste Ele vai Cão Derrama, Senhor Derrama o Teu Espírito Se sobre nós Não conseguiremos Ficar de fé Glória a Sua A Sua glória Sobre nós Derrama A Chequinha Sobre nós Derrama Derrama a Sua Sobre nós Não conseguiremos Ficar de fé Glória a Sua A Sua glória Sobre nós Derrama O Teu Espírito Sobre nós Derrama Derrama O Teu Espírito Senhor Sobre nós Vem como fogo Não conseguiremos Ficar de fé Glória a Sua Se você tem uma Enfermidade Faça Espírito Santo De Deus Pra te curar Essa noite Oh Oh Espírito Santo De Deus Que haja Cúria Que haja Libertação Que haja Restauração Essa noite Senhor Traje volta Pai Aquele filho Que se foi Oh Traga Corações Duros Senhor Jesus Corações De pretas Oh Espírito Santo Espírito Santo Começa a agir Nesse lugar Espírito Santo Espírito Santo Derrama Derrama O Teu Espírito Sobre nós Derrama O Teu Espírito Sobre nós Não conseguiremos Ficar de fé Damanhas Sobre nós Damanhas Damanhas Sua glória Sobre nós Damanhas Damanhas Sua glória Sobre nós Sobre nós Senhor Sobre nós Seja bem-vinda Espírito Santo Seja bem-vindo Aleluia Aleluia Pastor Amém Reagrandecido e exaltado Seja o nome do Senhor Vamos Quem trouxe sua Bíblia Abra sua Bíblia No Evangelho de Jesus Cristo Segundo Escreveu Lucas Capítulo 19 E versículo de número 10 Lucas Capítulo 19 E versículo de número 10 Louvado seja o nome do Senhor Irmãos Alguém que esteja aí nessas Nessa Que bancadazinha Nesse negócio aí Se quiser sentar nas cadeiras Melhor pra você Não é Se quiser chegar mais Sentir na cadeira É mais confortável E é melhor Para você Quiser Chegue a mais Venha pras cadeiras Melhor Não é Lucas Capítulo 10 E versículo Capítulo 19 E versículo 10 Capítulo de número 19 E versículo 10 Amém Vamos ler Porque o Filho do Homem Veio buscar E salvar o que se havia Perdido Amém Vamos orar outra vez Em nome do Senhor Jesus Querido E eterno Deus Nesta noite Ó Senhor Estamos neste lugar Senhor Para adorar E glorificar E exaltar o teu nome Senhor Jesus Nesta noite Toma o primeiro lugar Neste culto Nesta Senhor Neste evento Que venha a ser Que é para a glória Do teu nome Senhor Jesus Nesta noite Opera em nosso meio Senhor Nesta noite Nós estamos felizes Porque estamos Na tua presença E na tua presença Senhor A fartura de alegria Na tua presença Senhor A bênção Na tua presença A vitória Na tua bênção Senhor A alegria No teu espírito Nesta noite Senhor Vem agir Em nosso meio Que nesta noite Senhor Nós possamos Dar o melhor Para ti Ah Senhor Jesus Nesta noite Nós queremos Exaltar E glorificar O teu nome Assim ó Pai Opera neste lugar Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Que as palmas Louve ao Senhor Graças a Deus Vamos continuar Adorando ao Senhor Amém Vamos continuar Adorando ao Senhor Aleluia O nosso general É Cristo Vamos adorar ao Senhor Com as nossas palmas Amém Amém Pelo Senhor Baixamos Vai à frente Senhor Da guerra Vai à frente Da batalha Senhor Nós te convidamos Amém Vai à frente Do exército Vamos expostos Às apagoras Celestiais Esta noite Amém Senhor Baixamos O seu exército Poderoso É Sua glória Será Vista em toda Terra Vamos cantar Vamos cantar No canto da vitória Glória a Deus Vencamos a batalha Toda arma Com Para nós Perecerá O nosso general O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum Nenhum amigo Nenhum amigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum amigo Nos existirá Pelo Messias Pelo Messias A chama A chama Em suas mãos A chave Que nos leva Por Suíta A terra Prometida Vamos cantar Vamos cantar No canto da vitória Glória a Deus Seguimos os seus passos Nenhum amigo Nenhum amigo Nos existirá Pelo Messias O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum amigo Nos existirá Pelo Messias O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum amigo Nenhum amigo Nos existirá O nosso general É Cristo Seguimos os seus passos Nenhum amigo Nenhum amigo Nos existirá Aleluia Nenhum amigo Nenhum amigo Nos existirá Aleluia 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 Vem Senhor Vem, Senhor, encher este lugar Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Com Tua glória Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me 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 Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto um segundo só pra te encontrar E quando estou em Tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de gritar Dá vontade de lançar Dá vontade de correr Dá vontade de gritar Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Diante de Ti Aleluia, você é livre Para adorar ao Senhor Diante de Ti, Senhor Nós voamos, Senhor Diante de Ti Diante da Tua presença, Pai Vem, Senhor Em Jesus 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 Vem, Senhor Em Jesus Em Jesus Em Jesus Em Jesus Em Jesus Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Com Tua Glória Abra-me Eu quero Te ouvir Toca-me Eu quero Te sentir Vem, minha voz Todo dia é dia de adorar ao Senhor Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto o cerco só pra te encontrar E quando estou em paz, princesa Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de gritar Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de pular Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Diante da ti Diante da ti, Senhor Diante da ti abundância de alegria, Senhor Oh Terpo vivo viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curava os enfermos, lutava os cativos Era chegado, tempo de Deus Crucificado Tão humilhado pelos céus Glorificado, ressuscitado O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um magistrado qualquer Teu Espírito, Senhor Teu Espírito nos revela quem tu és Tu és o ungido de Deus Ungido de Deus Tu és o Cristo Tu és o Cristo Filho do Deus Sobre essa roxa Tu és o Cristo Tu és o Cristo Filho do Deus Filho Foca e na palavra Igual não é Igual não é Oh 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 Beba o filho Viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Bravos e bravos E bravos cativos Era chegado, tempo de Deus No milhão, do rejeitado pelo céu Resuscitado, glorificado O inferno e no milhão, do rejeitado pelo céu O inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? O profeta O profeta O profeta O profeta O profeta Qualquer O profeta Qualquer Que o espírito Teu espírito Nos revela quem tu és Tu és o vestido de Deus O vestido De Deus Tu és o Cristo Tu és o Cristo Filho do Deus Deus vivo Sobre essa roxa Sua igreja está Sobre essa roxa Sua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus vivo O rejeitado pelo céu Outro igual não há Tu és o Cristo Tu és o Cristo Filho do Deus vivo Sobre essa roxa O rejeitado pelo céu O rejeitado pelo céu O rejeitado pelo céu Seu contra o céu O rejeitado pelo céu O rejeitado pelo céu O rejeitado pelo céu Agora eu quero perguntar pra todos os presentes aqui De quem é a sua vida hoje? É do mundo? É de Deus? De quem é? Agora eu lhe pergunto De quem é a sua vida? De quem é a sua vida? É de Deus? De quem é? Olha o anjo com espada de fogo Cortando e nos dando vitória Olha o anjo com espada de fogo Cortando e nos dando vitória Enquanto esse anjo guerreia A igreja reunida na glória Enquanto esse anjo guerreia Dá em glória a Deus! Glória! 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 Quem da glória recebe a vitória? Glória! 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 Olho hoje com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Olho hoje com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Enquanto este anjo guerreia, a igreja reunida na glória Enquanto este anjo guerreia, joga a mão pra cima e dá glória a Deus! Glória, 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 glória Glória, 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 glória Olho hoje com a espada de fogo, cortando e nos dando vitória Mais uma vez Minha família te deu Minha família te deu Onde quem é, onde quem é Onde quem é, onde quem é A glória seja Deus o Moro de uma espada de fogo, do amor e do sangue vitória Enquanto esse anjo guerreiro, a igreja morrida na glória Enquanto esse anjo guerreiro, a glória da glória Glória, 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 glória Oh, glória a Deus! Aleluia! Ele é o leão da tribo de Judas Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou Ele é a rocha da nossa vitória É a nossa força em tempo de fraque É como a torre em tempo de guerra Oh, esperança de Israel Houve-se um júbilo em todos os povos Os reis se nombraram ao Senhor Houve-se um prado de vitória O dia do Senhor chegou Houve-se em todos os povos Que um novo rei surgiu Impérios reconhecem Sua testa reinada Leão de Jura Leão de Jura Leão de Jura Prevaleceu Leão de Jura 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 Prevaleceu Leão de Jura Leão de Jura Leão de Jura Leão de Jura Prevaleceu Leão de Jura 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 Um novo caminho para André Novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar A nova vida ele prometeu Pra todo aquele que dele crer O mar na nossa frente se abrirá Nova criatura eu sou, amor Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar a chuva Eu vou dançar a chuva Novo caminho para André Um novo sonho para sonhar O deserto não é o meu lugar Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar a chuva A chuva que ele prometeu O mar na nossa frente se abrirá Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar a chuva Dança na presença do Senhor Jesus Você é livre Dança, dança, dança Dança, dança, dança Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Nova criatura eu sou Nova criatura eu sou O velho homem já morreu Vou dançar aquela terra que ele prometeu Eu vou, eu vou Eu vou dançar a chuva Graças a Deus, amém? Que as palmas louvem e exalte o nome do Senhor Jesus Irmãos, nesta noite nós estamos felizes porque Nós estamos na presença de Deus e na presença do Senhor não há ninguém triste né? Na presença do Senhor todos que aqui estão é para estarem felizes Louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus e nesta noite nós estamos felizes Feliz, primeiramente porque Deus está neste lugar Primeiramente porque o Senhor preparou todo este banquete para nós adorarmos a Ele Estamos felizes por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas Comunidade evangélica Comunidade evangélica nascer para Cristo tem desempenhado um papel Mas nós não estamos desempenhando esse papel sozinho É você, é eu, é nós que estamos aqui trabalhando todos os dias Estamos se dedicando a obra de Deus Tudo isso é para louvor e honra do Senhor Jesus Porque nós sabemos que os trabalhadores do Senhor Eles não trabalharão em vão Eles terão a recompensa Se você não for recompensado aqui na terra Mas saiba que no céu a bênção do Senhor Eu sei que no céu a graça do Senhor Eu sei que no céu tu será abençoado Então eu louvo ao Senhor por a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão E nesta noite nós viemos louvar o Senhor Estamos nesta cruzada, estamos neste evento, irmão, para a glória do Senhor Para adorarmos ao Senhor, para falar do amor de Deus A Bíblia diz que o filho do homem veio salvar e buscar todos aqueles que se haviam perdido Muitas e muitas vezes as pessoas querem questionar Tem os seus conceitos, tem as suas dúvidas, tem as suas religiões Mas nesta noite eu quero lhe mostrar um Jesus que cura Um Jesus que liberta, um Jesus que faz maravilha na vida do homem Precisa somente você crer Se tu creres, tu verás a glória de Deus Não é verdade? Então nesta noite nós estamos felizes Nós estamos felizes, irmão, porque o Senhor é maravilhoso Aleluia O Senhor tem abençoado o seu povo E nesta noite eu quero lhe dizer Seja bem-vindo Em nome do Senhor Jesus a este lugar Seja bem-vindo a este lugar Se você veio adorar ao Senhor Fique na dispensação da graça Porque o Senhor Jesus nesta noite tem uma palavra ao seu coração E nesta noite, irmão, nós estamos sorteando esta linda moto Se você ainda não comprou um pontinho ali na cartela do bilhetinho Vá ali, procure alguém ali Você pode, ó Ganhar esta moto por apenas dez reais É uma benção do céu É o seu presente de Natal É o seu presente, né? Já adiantar Você ganhando esta moto por dez reais, irmão Primeiramente você está Abençoando a obra de Deus Segundo, você pode ser, né? Sair daqui andando nesta moto Já pilotando ela Para a glória do Senhor Então nos ajude Compre apenas um pontinho Por apenas dez reais ali Você pode procurar alguém aí Tem as meninas vendendo esses pontinhos Você pode chegar aí E comprar e já está concorrendo Nove horas nós estaremos aqui sorteando E vai ser uma benção do céu Amém? E nesta noite, irmãos O Senhor tem feito maravilha O Senhor Irmão, Deus é fiel Deus tem nos surpreendido de uma maneira poderosa O Senhor tem nos surpreendido De uma maneira gloriosa Isso não é porque nós somos bons Ou nós somos melhores Não É porque o Senhor Está com as suas mãos Estendidas Sobre as nossas vidas, né? E quando Deus opera Ninguém impedirá, né? O próprio profeta diz Antes que houvesse dias Eu sou E não há quem possa escapar Das minhas mãos Operando Deus Quem impedirá? Ninguém pode impedir O trabalhar de Deus Ninguém pode impedir O realizar de Deus Ninguém pode impedir Aquilo que Deus quer fazer Então quando Deus faz Está feito Quando Deus quer operar Ele opera Quando o Senhor Quer abençoar Não tem nada que possa impedir Ou até mesmo atrapalhar A tua bênção Não é verdade? Então nós estamos neste lugar Para a honra E a glória do Senhor Jesus Eu louvo ao Senhor O Senhor tem colocado Esta banda maravilhosa Em nossas vidas Que nesta noite Está aqui adorando Ao Senhor Glorificando ao Senhor Exaltando ao Senhor Junto conosco Só o Senhor Para recompensar Este povo maravilhoso Que o Senhor colocou Em nossas vidas Sem falar Deste frio Irmão Deus tem os seus homens Na terra Os homens de Deus Na terra Que tem nos abençoado Que tem nos ajudado Que coisa boa A Bíblia diz Que é muito bom A Bíblia diz Que nós manda A Bíblia nos manda Nós amar um amigo E no dia da diversidade Nascerá o irmão E nessa caminhada Nós temos conquistado Alguns amigos Tem um homem de Deus Aqui Irmão Carlos Parentes Que nos abençoou Que nos abençoou Com esse som Com essa aparelhagem de som Com esse trio Para a glória do Senhor Ele está aqui O irmão Pacífico Não pôde estar aqui Mas é outro homem de Deus Que o Senhor Tem nos abençoado Tem dado tantas coisas Para estes homens E eles têm feito Coisas maravilhosas Na obra de Deus Irmão Deus tem abençoado Esses homens De uma forma maravilhosa E ele não tem fechado Os seus corações Para abençoar A obra de Deus Isto sim São os cristãos Que Deus tem colocado Na terra Não é verdade? Deus tem colocado Homens de Deus Para nos ajudar E nós louvamos a vida Nós louvamos pela vida Do Carlos Parentes Irmão Carlos Parentes O irmão Pacífico Que não está aqui Mas é um homem Que tem estado conosco Que tem nos ajudado O irmão Pacífico Porque nós estivemos Porque nós estivemos lá Nós temos visto Com nossos olhos Porque o Senhor Tem abençoado também De uma forma maravilhosa Então nesta noite Eu louvo ao Senhor Por tudo Eu louvo ao Senhor Pelas bênçãos do Senhor Eu louvo ao Senhor Porque não tem nos deixado Sozinho Quando você pensa Que está só O Senhor está do seu lado Dizendo Não temas Que eu sou contigo Então o cristão Ele não anda só O cristão Ele não vive sozinho Quando ele pensa Que está sozinho O Senhor vai até ele E diz Olha Eu estou contigo Não temas O Senhor nesta noite Diz para ti Não temas Você não está sozinho Neste barco O Senhor está contigo Deixa o Senhor operar Deixa o Senhor agir Amém? Nesta noite Louvo ao Senhor Com as palmas Vamos ouvir aqui Mais os três louvoros Para a glória Do nome do Senhor Jesus Aleluia Meu Deus Que coisa linda Sou sentindo algo maravilhoso Aqui neste lugar Meu Deus Que coisa linda É sentir a alegria do céu E ver Deus operar O faraó não queria deixar Mas Egito o povo saiu E chegando ante o mar vermelho Moisés intervir Recebeu ordens para marchar E em seco o povo atravessou Miriam de alegria do céu No deserto cantou Meu Deus Que coisa linda Sou sentindo algo maravilhoso Aqui neste lugar Meu Deus Meu Deus Que coisa linda É sentir a alegria do céu E ver Deus operar O Carmelo Ele as chegou Pra provar quem de fato era Deus Oitocentos e cinquenta profetas Ele as enfrentou Eles pediam fogo a barral Muitas horas nada aconteceu Mas ele asorou um minuto E o fogo desceu Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Que coisa linda Tô sentindo algo maravilhoso Aqui neste lugar Meu Deus Que coisa linda É sentir a alegria do céu E ver Deus operar O teu casamento não vai acabar O teu casamento não vai acabar Pisa na farofa Pisa na farofa Chuta este aguidá Pois não tem orixá Nem remanjá A minha família é de Jeová Aleluia A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová Porque Deus não tem ninguém vai separar O marido é teu e ninguém vai esbombar Essa poupa gira, vai sair de lá Levante suas noções para glorificar Pois não tem orixá, tem remanjá Quem manda na minha casa é meu Deus Jeová Não tem orixá, tem remanjá Quem manda na minha casa é meu Deus Jeová A minha família é de 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 Jeová Amão, Deus tá só no teu lar Amão, Deus tá só no teu lar Amão, Deus tá neste lugar Pisa na fada com a chuta e chaga e dá Pois não tem orixá, tem remanjá Quem manda na minha casa é meu Deus Jeová Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Jogue aos pés do salvado Pode chorar, pode chorar O crente não jora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Jogue aos pés do salvado Pode chorar, pode chorar O crente não jora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Pode chorar, pode chorar A muito tempo eu venho falando e buscando Mas a minha bênção não chegou Ela não chegou O crente quando quer vitória Eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Jogue aos pés do salvado Pode chorar, pode chorar O crente não jora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Há muito tempo que eu venho falando e buscando Mas a minha bênção não chegou Ela não chegou O crente quando quer vitória De joelho ele chora Suplica a vitória ao Senhor Ele atende o clamor As lágrimas são como trazes na presença do Senhor Tem muito valor Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Chore aos pés do salvador Pode chorar, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos Meu irmão, pode chorar Quero ouvir os irmãos Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Pode chorar Se a vitória não chegou Pode chorar, pode chorar Pode chorar O Salvador, o crente não chora, irmão Deus estende as suas mãos, meu irmão, pode chorar Aleluia! Vamos se animar na presença do Senhor Porque festa de crente é festa com alegria, é festa com abundância Aleluia! Vamos cantar assim, ó E quem tá dentro não sai mais, quem tá fora tem que entrar Festa de crente não tem hora pra acabar, glória a Deus de aleluia, muito fogo e unção Festa de crente é que é bom, o talento sai mais e quem tá fora tem que entrar Festa de crente não tem hora pra parar, glória a Deus de aleluia, muito fogo e unção Festa de crente é que é festa com alegria, a gente cantou todo dia, não tem hora pra parar Festa de crente é que é festa de verdade, lá não existe maldade pra se embriagar Festa de crente é que o pastor fica ligado, Deus envia o recado e ele começa a falar Festa de crente é que o aleluia, o aleluia é que o aleluia e o aleluia É que é bom, mas que tá dentro não sai mais quem tá fora, quem entra? Pensa de crente, não tem hora pra parar Morar de dia, aleluia, oito, oito e oção Pensa de crente, é que é bom Pensa de crente, é que é bom Pensa de crente, não tem hora pra parar Morar de dia, aleluia, oito, oito, oito e oção Pensa de crente, é que é bom Mas quem tá dentro não sai mais quem tá fora, quem entra? Pensa de crente, não tem hora pra parar Morar de dia, aleluia, oito, oito, oito e oção Pensa de crente, é que é bom Pensa de crente, é que é peça com alegria A gente gata todo dia, não tem hora pra parar Pensa de crente, é que é peça, é verdade Lá não existe maldade, mas se viajar Pensa de crente, a gente canta, a gente ora Pensa de crente, recebe vitória Pensa de crente, não precisa ter polícia Pois lá não existe briga, é só bênção pra contar Pensa de crente, o pastor fica ligado Deus envia o recado e ele começa a falar Pensa de crente, o menino sai andando Sério, sai enxergando, é só poder de Jeová Pensa de crente, é que é bom Pensa de crente, é que é bom Pensa de crente, é que é bom Aleluia Graças a Deus Eu também nesta noite queria convidar aqui minha esposa Pastora Cássia que vai Que fazer os seus agradecimentos Já já iremos ouvir A preciosa e a grandiosa Palavra de Deus, amém? Glória a Jesus Amém, igreja? O salve a todos com a gloriosa paz do Senhor Aleluia Que privilégio, né irmão? Tudo iluminado, aleluia Isso é Jesus que é bonito e é bom Em nossas vidas Aleluia Eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a Deus Em primeiro lugar Por estar presente nesse lugar Aleluia Por ter abrido as portas pra que nós realizassem esse projeto O Senhor nos deu esse projeto Semeando o amor e colhendo vidas Misericórdia Louvado seja o nome do Senhor E eu engrandeço demais ao Senhor Pela sua bondade, sua misericórdia E se não fosse a comunidade evangélica nascer para Cristo Eu, pastora Cássia, não poderia ter realizado tudo isso sozinha E eu vim aqui só agradecer As irmãs que estão ali na cantina Que doaram os pratos Para que a gente obter esse recurso Para nós pagar as despesas do evento Louvado seja Deus A Simone que está à frente desse projeto Junto com o missionário Elito Que acreditou nesse projeto em me ajudar Eu não poderia deixar de agradecer a Deus Pela vida deles dois nessa noite E pela igreja, irmãos Que eu posso dizer diante de Deus Eles compraram essa moto Cada um, cada membro Pegou sua cartelinha todo mês Eu tenho um membro que tem para mais de seis meninos Mas me pagava todo mês A parcela Dividi-me seis vezes E nós compramos a moto E eu quero exaltar Jesus nessa noite Por cada membro Cada congregado desse ministério Saiba que cada dez reais que você investiu A minha oração É que dos altos céus O nosso Deus Multiplique cem vezes mais Aquilo que você deu para a obra do Senhor Eu nunca vou poder lhe pagar Mas o meu Deus Eu sei que ele vai te dar retorno Aleluia Quero agradecer a presença Do pastor André Que é uma pessoa que eu amo Louvado seja Deus Que vai já trazer uma palavra de fogo Para as nossas vidas Eu vou lhe dizer uma coisa, irmão Fazer evento não é para qualquer um Eu agendei o pregador Está com seis meses Missionário Diego Bruno Mas ele falhou O homem pode falhar Mas Jesus não falhando Meu amigo Dá tudo certo Viu? É por isso que eu estou aqui Você está aí adorando a Jesus Louvado seja o nome do Senhor E eu quero agradecer a Deus Pela vida da irmã Nina Aleluia O homem de Deus ali Que agora falhou o nome dele Mas ainda bem que Jesus tem lá escrito No livro da vida É uma igreja ali na Uar Soara Que eu sempre vou lá E sempre venho aqui me ajudar também Que eu quero agradecer a Deus Nessa noite Pela vida deles Que eu posso dizer Que eles fizeram parte Desse projeto também Para me ajudar A comprar essa moto Vender o sorteio Como tantas outras igrejas Que me ajudaram Que eu não estou lembrada agora Mas eu sei que Jesus Anotou cada dez reais Que você vendeu Que você contribuiu Louvado seja o nome do Senhor O Jacos Que eu não poderia deixar de falar A TV Tudo de bom Aleluia Gravando aí Para a glória de Jesus Esse evento Essa banda de fogo Que eu tive o prazer de Jesus Botar no meu caminho Tudo isso é Deus Irmãos Aleluia Talvez para você É bobagem o que eu estou dizendo Mas é agradecimento Eu estou com a minha alma Cheia de agradecimento Também pela vida do Eu diria Pastor Carlos Parente Eu tenho ele como um pastor Na minha vida Porque eu conheci ele Através da pastora Joyce Louvado seja Deus E um homem que tem Beneficiado também O nosso ministério Com a sua presença E como esse trio Que se não fosse ele Eu não teria esse trio Nós estávamos no chão Louvado seja Deus E tudo isso é para Jesus Eu quero pedir a você Que veio aqui nessa noite Buscar uma bênção de Deus Levante sua mão para o alto E diga comigo agora Senhor Deus Eu sou grata A você Nesta noite Por tu existir em nossas vidas Diga Jesus Continua conosco Porque sem tu Deus Nada nós não poderemos fazer Aplaude a Jesus Porque ele merece Aleluia Eu quero dizer para você Querido Que a profecia de Deus Nessa noite Que eu profetizo É que Barroso Será salvo para Jesus Louvado seja o nome do Senhor Por isso não deixe De profetizar na vida De alguém Não deixe de dizer Que o seu Deus É um Deus poderoso Louvado seja Deus E tantos outros irmãos Que nem são crentes Mas estão aqui Que contribuíram com a obra de Deus Eu estou feliz Aleluia Eu estou alegre Eu sou chorona mesmo Não posso pedir perdão a você Por chorar Louvado seja o Deus Mas é porque irmãos Quando a gente faz a obra de Deus Com amor Não dá para resistir Porque o nosso objetivo Não é nós fazermos dinheiro Para enricar Tem pessoas que acham que igreja É para as pessoas enricar O meu objetivo Pastora Cássia Pastor Ilan É fazermos Que o Evangelho chegue às vidas E reconheça Jesus Como salvador E pode ter certeza Que os seus 10 reais Você vai levar Essa linda moto Em nome de Jesus Para casa E eu já quero dizer Para você querido Amanhã você vai saber Aonde os seus 10 reais Foi investido No reino do Senhor Porque tudo É para a obra E para o reino de Deus E para o nome do Senhor Ser glorificado Amém? Louvado seja Deus Não posso deixar De agradecer As obreiras também Que me ajudaram tanto Como Diaconisa Célio Irmão Neudei E aí vai Tem eles que a gente esquece Que é tanta gente Mas eu quero dizer Igreja Eu amo vocês Aleluia E sem vocês Eu não teria chegado aqui Quando eu Eu disse para a igreja Que Deus tinha me dado Esse projeto Muita gente ficou assim Olhando para mim Alguém depois me procurou E disse Pastora A senhora tem certeza Disse eu tenho Porque o meu Deus Ele é o Deus do impossível Eu fiz uma reunião Irmãos Eu tremi as pernas Desse jeito Porque eu praticamente Obriguei cada membro Pegar uma cartela E pagar Foi assim Eu dei uma de doida Mas funcionou E Jesus estava no controle E deu a última palavra De vitória Então tudo é por Deus E é por Deus Que se faz tudo Amém Não podia deixar de agradecer Esse marido maravilhoso Que Jesus me deu Que também Tem contribuído Para o meu ministério Como os meus filhos É bom E o diabo não vale nada Graças a Deus O Senhor É fiel Esta noite Também queria dar uma oportunidade Para o irmão Sérgio Cadê o irmão Sérgio? O irmão Sérgio Vem aqui Louvar o Senhor Enquanto o irmão Sérgio Louva o Senhor Eu queria que o irmão Neudeir E o missionário Elton Pegassem essa salva E você que está aí Abençoe a obra de Deus Eu queria que você viesse E ofertasse A casa do Senhor Que nesta noite O Senhor irá abençoar A Bíblia diz Que o Senhor abençoa Aqueles que querem dar Com alegria Nesta noite Você abençoe a obra de Deus Mão Sérgio Vai louvar o Senhor Aleluia Salve o povo de Deus Com a santa e gloriosa Paz do Senhor Jesus Cristo Amém? Aleluia Vamos ficar de pé Vamos adorar o nome do Senhor Porque Ele é digno De toda honra E de toda glória Aleluia Quero fazer uma pergunta Aleluia Quantos aqui creem Que vai ganhar Amém amor Dá uma glória a Deus Aleluia O lugar que seja No nome do Senhor Jesus Assim como a coça Ceia por água Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Meu coração Tem sede de dente Rei, 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 rei Faz chover Vem, Senhor Jesus Jesus, vem, rei, 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 rei Diga, rei, rei, rei Meu Deus Ele, ama, rei, 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 re Vai chover, Senhor, vai chover Joga, Senhor, a tua presença No mundo dos nossos corações, Senhor Vai chover, Senhor Vai chover Vai chover Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado àquilo que o Senhor tem nas nossas vidas Se comparado ao que eu ganhei Tudo que eu ganhei Tudo que há em mim Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Não sou apenas servo Mas teu amigo me tornei A igreja A igreja Te louvarei Não importa Não importa A igreja bem alto Adorarei Adorarei Somente a ti Jesus Jesus Me Quero te ofertar Me render e te adorar Me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te adorar Quero te ofertar 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 Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Jesus, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Aleluia! Aqui eu quero agradecer a oportunidade que as palmas possam louvar o nome do Senhor Jesus. Amém! 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 aqui, Deus prepara tudo, né? pastora Cássia falou que tinha convidado um ministro, mas por motivo maior, não pode estar e nós temos que estar preparados sempre pra levar o índio do Senhor, né? então Deus, ele é fiel, e eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com a nossa igreja tão um pouco de firme da garganta mas o Senhor tem nos dado graça, né? vem ali uma caravana da nossa igreja igreja missionária, a visão nova, o Senhor tem abençoado, e já em abril abril agora, nós iremos realizar na igreja o primeiro encontro de mulheres, né? primeiro encontro de mulheres na nossa igreja e quem vai estar louvando a Deus junto com a gente, é a cantora Beatriz Andrade, vai estar lá louvando a Deus, então já deixo já o convite aqui em abril, primeiro encontro de mulheres, vai estar a cantora Beatriz louvando a Deus mas sem perca de tempo, porque a hora o tempo avança eu quero estou feliz, porque eu olho pra pastora Cássia vejo assim uma mulher virtuosa, né? junto com seu esposo pastor Ilano não é todo mundo que tem coragem de fazer um negócio desse eu louvo a Deus, pastora pela sua coragem coragem de seu esposo que Deus abençoe esse ministério eu creio que vai alavancar e vai crescer Deus vai abençoar de uma forma tremenda esta obra a igreja comunidade evangélica nascer para Cristo é uma benção de Deus temos que nascer de novo, né? amém? só quem nasceu de novo aqui dê uma glória a Deus Deus me deu uma palavra e eu tava ali Deus eu vou falar o que? e Deus ministrou algo no meu coração eu quero que todos abram sua bíblia no livro de Marcos capítulo 10 versículo 46 Marcos 10 versículo de número 46 quem for achando se coloque de pé eu vou pedir que você não vá agora na cantina deixa pra comprar alguma coisa depois se ligue vamos interceder pra que a palavra de Deus venha tocar nos corações que aqui estão quem não aceitou Jesus nós já queremos deixar aqui uma boa noite de salvação pra todos, né? hoje a salvação chegou a este bairro e o Senhor está preparando toda a igreja de pé pra nós lermos um texto conhecido um texto conhecido da parte de Deus Deus vai falar conosco quem achou diga amém vamos ler depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos uma grande multidão Bartimeu cego filho de Timeu estava sentado junto ao caminho mendigando e ouvindo que era Jesus o Nazareno começou a aclamar e a dizer filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus parando disse chamai-o e o chamando e Jesus parando disse que o chamasse e o chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta que ele te chama e lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus e Jesus falando disse que queres que eu te faça ou que queres que te faça e o cego lhe disse mestre que eu tenha vista e Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e logo viu e o seguiu Jesus pelo caminho amém com vamos a nossa cabeça oremos ao Senhor Deus nós queremos te louvar te agradecemos Senhor por este evento genuíno e que podemos ter esta oportunidade de pregar o Cristo ressurreto nós te louvamos Deus que teu espírito possa tocar em cada coração que já chegaste a este lugar Senhor e que teu espírito também possa entrar nos lares que estão ouvindo e que já ouviram os louvores e que vão ouvir a tua santa palavra Deus de Israel te convidamos para tu Senhor se fazer presente mais e mais aqui e que a tua glória enche as nossas vidas que a unção do Senhor venha nos tocar que a unção de Deus venha renovar vidas que aqui já tem chegado Deus em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade que não venha seu falar mas o teu espírito fala com cada um que aqui está é isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus e quem crê diga amém e umas palmas bem bonitas para Jesus bem mais forte nós vimos aqui um texto muito poderoso da parte de Deus um texto conhecido pela igreja por todos de um rapaz por nome cego Bartimeu e a Bíblia fala que ele era filho de um homem chamado Timeu morava em Jericó morava numa cidade numa província de Jerusalém e a Bíblia diz que aquele homem ele tinha uma capa sobre si era cego mendigo e necessitava de uma esmola para sua sobrevivência ele necessitava que alguém viesse e dar uma esmola a ele para ele se alimentar para ele comer para ele aleluia ter uma vida cotidiana aleluia e todo dia aquele cego estava na beirada do caminho na saída de Jericó quem entrava por a cidade e quem saia pela cidade ele estava ali a medigar pedindo esmola mas para isso ele tinha que fazer um cadastro com os romanos e todavia ele pegava aquela capa naquele local e a sua capa estava escrito em grego cego miserável e depende de esmola todo dia ele tinha que ir lá pegar a sua capa registrar o seu cadastro porque ninguém poderia chegar na cidade e pedir esmola de qualquer jeito tinha que ter um cadastro era um cadastro nacional e todo dia ele estava com seu cadastro lá e ele pegava a sua capa que estava escrito cego miserável e que precisa e que precisava e necessitava de uma esmola todos que via aquela capa na vida daquele homem sabia que ele era registrado no cartório romano que ele era registrado para pedir esmola e todos ajudavam ele mas a Bíblia vai nos contar que Jesus de Nazaré passava em Jericó Jesus curou muitas pessoas em Jericó Jesus transformou vidas em Jericó mas ele ouviu o grande feito de Jesus ele ouviu falar que havia um homem filho de Davi filho de Maria que seu esposo José que curava que libertava que levantava os aleijados ele era cego de vista mas a sua audição ouvia perfeitamente e quando ele ouviu que Jesus estava em Jericó eu creio que no seu coração ele disse chegou a minha esperança eu creio que no seu coração ele começou a dizer chegou o momento em que a minha vida vai ser transformada chegou o momento em que eu vou dar um salto na minha vida que eu não vou mais ser cego eu não vou não vou mais precisar fazer meu cadastro pegar a capa porque eu creio que esse Jesus filho de Davi ele vai me curar ele vai me dar vista e Deus vai mudar a minha história oh aleluia e a Bíblia diz que ele estava no caminho ansiosamente esperando que Jesus passasse por ali ele estava no caminho ansiosamente esperando que aquele Jesus oh aleluia que ressuscitou Lázaro aquele Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue aquele Jesus que entrou na casa de Jário que a sua filha estava morta que disse talita come levanta-te menina aquele Jesus estava em Jericó e não é diferente nesta noite esse Jesus está aqui neste barroso esse Jesus quer mudar a tua história esse Jesus quer mudar a tua vida esse Jesus quer fazer algo por você quem crê nisso aleluia e a Bíblia diz que quando Jesus ia saindo ele clamou ele disse Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Isaías capítulo 55 verso de número 6 diz buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto ele está perto Bartimeu sabia que o único que podia mudar a história de vida dele era o Jesus Cristo que estava passando em Jericó Bartimeu sabia que o único que podia mudar a história de vida dele mudar o rumo da sua história era o Jesus que estava saindo da cidade mas que ele não ia perder a oportunidade de clamar a ele eu quero dizer uma coisa para você você pode estar na sua casa tomando remédio depressivo você pode estar na tua casa porque teu marido está desempregado você não tem nada dentro da sua casa você pode estar procurando meios e formas aleluia para resolver a sua situação você pode estar porque a Bíblia diz em provérbio que caminhos para o homem parece ser perfeito mas o final é caminho de morte você pode estar procurando uma solução só para você mas eu quero dizer uma coisa para ti nesta noite Jesus está passando aqui e ele quer mudar a tua história Deus quer mudar a tua história muitas vezes nós procuramos a Bíblia fala de uma mulher que havia 12 anos com fluxo de uma enfermidade e a Bíblia diz que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com a medicina 12 anos aquela mulher pegou toda a sua renda tudo o que ela tinha à procura de uma solução para o seu problema 12 anos ela pegou seu dinheiro e foi gastar com médicos com a medicina mas ninguém podia curá-la gastou tudo o que ela tinha porque o médico não achava a solução para ela mas quando ela estava na sua casa angustiada quando ela estava na sua casa deprimida quando ela estava na sua casa cabisbaixo achando que não tinha mais solução para ela ela ouviu falar que Jesus Cristo ia passar por ali e ela disse assim se tão somente eu tocar pelo menos no seu vestido eu sei que eu ficarei curada 12 anos com a hemorragia que ninguém podia curá-la 12 anos rejeitada pela sociedade 12 anos pela lei judaica ela não podia ter contato com homem ela não podia ter contato com mulher ela não podia ter contato com ninguém porque a mulher quando ela estava no seu período ela era considerada impura ela tinha que se isolar depois que passasse ela teria contato com seu esposo 12 anos aquela mulher não tinha contato com ninguém oh aleluia mas quando ela soube que Jesus podia mudar a sua história ela não pensou duas vezes ela correu e tocou na orla de Jesus Cristo e quando ela toca na orla de Cristo a Bíblia diz que a sua hemorragia na mesma hora é estancada e Jesus olha para Pedro e para e diz alguém me tocou Pedro olha para ele e diz mestre a multidão te acerca e te aperta e como diz quem te tocou Jesus diz alguém me tocou porque de mim saiu o poder e a Bíblia diz que quando Jesus se vira vê aquela mulher chorando porque ela havia 12 anos com o problema eu não sei quantos anos você está passando por este problema mas eu quero te trazer a receita hoje aqui Jesus Cristo de Nazaré assim como ele mudou a minha história ele também pode mudar a tua história nessa noite que a igreja aplaude ao Senhor Jesus nessa noite oh aleluia Deus está aqui Deus está aqui Deus está aqui e ele quer mudar a tua vida e ele disse Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus até aquele momento não tinha ouvido cego e uma multidão começou a apertá-lo e a dizer cala a boca porque o mestre não está te ouvindo não tem como o mestre te ouvir porque primeiro tu é cego e eu não vou te ajudar ou eu não vou te ajudar muitas vezes nós achamos que aquele que está do nosso lado é amigo amigo que é amigo não lhe leva para situações que tem te levado mas amigo que é amigo é aquele que te dá a mão para te ajudar e te levantar eu não vou te ajudar cala a boca ele negativo eu só saio daqui se Deus me abençoar e ele disse Jesus filho de Davi tem compaixão de mim irmão eu quero uma coisa para você hoje é a noite que Deus vai mudar a tua história ah não hoje não não deixe para amanhã hoje é o momento que ele pode mudar a tua história a história da tua casa da tua família dos teus filhos do teu esposo aleluia e ele clama pela terceira vez e diz Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus para porque muitas vezes passamos por problemas e situações no mundo em que vivemos a sociedade que vivemos os governantes não lembram do povo mais humilde ninguém lembra de nós mas é um Deus que está no céu olhando para ti nesta noite é um Deus que está no céu que quer mudar a tua história te dar a paz que você nunca teve em sua vida te dar a alegria que você nunca teve na sua vida hoje é a paz que o mundo pode dar uma paz momentânea passageira se vai à noite passa mas amanhã vem a angústia a ressaca o desespero mas a paz que Cristo dá é uma paz eterna porque a Bíblia diz em João 10 10 que o ladrão vem se não roubar matar e destruir porém eu venho que tenha vida e vida em abundância e ele clama filho de Davi tem compaixão de mim quanto Jesus para e disse manda chamar esse rapaz a Bíblia diz que na mesma hora ele se levanta a primeira coisa que ele faz olha aí abre a sua Bíblia Marcos 10 46 versículo 50 ele disse e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus no começo da mensagem eu falei que estava escrito em grego cego miserável e que dependia de esmola a capa era o registro daquele homem e quando ele lança a sua capa ele diz nunca mais eu vou colocar esta capa porque Jesus me chamou para mudar a minha história nunca mais eu vou precisar registrar para pegar capa para ir para Jericó na beirada ser humilhado ser pisado ser desprezado pela sociedade porque hoje chegou o momento que Deus vai mudar a minha história aleluia e ele lança de si a sua capa renunciando a sua miséria renunciando o seu problema renunciando a sua dificuldade renunciando aquilo que traz angústia a sua vida abriu mão dos seus prazeres abriu mão das suas limitações e foi ao encontro de Cristo e quando ele chega diante de Jesus Jesus olha para ele e diz o que queres que eu te faça e ele disse Senhor eu quero ver porque era a sua vista que trazia dores porque ele era cego é Senhor eu quero ver aquilo que mais tem lhe humilhado aquilo que mais tem trazido dificuldade para você aquilo que mais tem trazido dores eu quero convidar você a lançar nos pés de Jesus Cristo porque eu te garanto que ele vai mudar a tua história Jesus mudou a minha Jesus mudou de muita gente que está aqui se eu for contar para você de onde Deus me tirou hoje eu não estaria não era nem para eu estar aqui hoje eu sou pastor você sabe por que? porque eu ainda creio num Deus que escreve história na vida de um homem eu ainda creio num Deus que pega o drogado que pega prostituta que pega o homossexual e transforma eu creio nesse Deus e esse Jesus que eu prego nessa noite para te dizer lança fora esta capa e vende humilhar nos pés de Jesus que ele sim vai mudar a tua história eu creio nesse Jesus Jesus a Bíblia diz que Jesus não vem para os sãs e sim para os doentes os doentes é espiritual os doentes carnais Jesus tem poder de mudar a tua história nessa noite convida a igreja a ficar de pé Jesus tem poder de mudar o rumo da tua história você pode ter vindo aqui não porque eu vou ganhar uma moto você pode ter vindo aqui porque você comprou um sorteio de 10 reais para ganhar essa moto mas não não foi por acaso Deus te trouxe aqui para te dizer que ele sim tem poder para mudar a tua história Deus te trouxe aqui para te dizer que ele sim pode fazer um milagre na tua vida Deus te trouxe aqui para te dizer que essa situação que hoje tu vê tu não vai ver mais se você aceitar Jesus e entregar nas mãos dele Deus tem poder de mudar a tua história Jesus olha para ele vê a tua fé te salvou oh aleluia aleluia e o que que a bíblia diz que na mesma hora aquele homem viu e seguiu Jesus pelo caminho nós não estamos pregando aqui uma religião nós estamos pregando Jesus que ressuscitou ao terceiro dia nós estamos pregando Jesus aqui que se você for em Jerusalém o túmulo está vazio nós estamos pregando Jesus que a bíblia diz que o seu espírito intercede por nós nós pregamos o Jesus que mudou a história do cego batmeu nós pregamos Jesus que mudou a história da mulher do fluxo e segue eu estou pregando Jesus que mudou a história do pastor André que mudou a história da pastora Cássia que mudou a história do pastor Heleno e que também esse Jesus quer mudar a tua história porque ele é lindo e cheiroso e um dia ele vai arrebatar a sua igreja nós queremos que você vá conosco também morar com ele na glória feche os olhos igreja feche os olhos aleluia feche os olhos e se você quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida vem à frente não peca a vergonha hoje vamos eu quero orar por ti eu quero te abençoar quero abençoar tua vida quero abençoar tua casa tua família essa é a noite que Deus pode fazer algo por ti oh aleluia quero pedir a igreja que se vire você que está desse lado vire para cá os irmãos que estão aí vire para trás se vire para cá estenda a mão por favor nós somos ministros somos profetas ora amante o que é uma dar a paz começa a profetizar a salvação sobre este bairro salvação sobre esta comunidade oh aleluia que se vireja ora e o Senhor amém adorador é tudo o que eu sou adorador assim nos mil formou ninguém poderá não darás seu coração Deus está te contemplando se eu subir ao céu eu sei que lá estás se eu mergulhar o mais profundo mar me apoderar me apoderar me apoderar me apoderar me apoderar o teu olhar tu és o Deus tu és o Deus tu és o Deus que me sombra tu és o Deus que me vê tu és o Deus que me vê aleluia não tenho não tenho todas as respostas receba a sua vitória em nome de Jesus mas de uma coisa eu sei por toda a minha vida te adorarei agora eu profetize profetize sobre esse lugar mudança transformação aleluia não existe não existe amor que me apoderar o teu olhar te adoro Senhor adorarei o que sou adorarei o que sou nada pode criar um adorarei não existe sem tesões aleluia 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 Senhor Aleluia Senhor da glória Aleluia, continue adorando, continue adorando Continue adorando Glória a Deus Jesus Muita história de pessoas aqui, Senhor Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele é o fim de seu caminhão Ele não desiste de você Ele é o fim de seu caminhão Ele é o amor tão grande assim O amor de Jesus Aleluia Jesus te ama Ele quer mudar a tua história Jesus conhece o Senhor Ele é o que eu também Mas o que eu vi você é Não importa o que você fez Jesus conhece o Senhor Ele é o que eu também Quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa o que você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele te importa com você Ele compreende seu caminhão Ele compreende seu caminhão Ele corre o amor tão grande assim Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você caiu Tentando aceitar Mas a tristeza e desespera Não importa onde você foi Se a escurrida da noite Repara o seu passado Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importou Ele copia de seu caminhar Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele não desiste de você Ele compreende seu caminhar Ele te ama, Jesus quer mudar a tua história Jesus quer mudar a tua história Ele não desiste em você Ele se importa com você Aprende seu caminho Ele não tem uma grande assim Ele não desiste em você Ele se importa com você Aprende seu caminho Aprende seu caminho Aprende seu caminho Aleluia Glória a Deus Jesus não desiste em você Muitos podem te discriminar Não dá nada por ti Jesus não desiste em você Jesus te ama Jesus te ama Ele quer mudar a tua história Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Quero orar pela tua vida Quero te abençoar E a igreja Vamos levantar as mãos pra gente Aprende seu caminho Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Tua palavra diz Deus Tudo que pedires ao Pai Em nome do Filho Assim será feito Deus nós não conhecemos O coração De ninguém aqui Mas tu conhece Ó Deus Olha pra esta mãe Senhor Que está desesperada Porque seu filho Está na droga Procurando uma solução Assim como a minha mãe Senhor um dia se desesperou Também Chorou Porque muitas vezes Deus eu tinha que me alegrar Com cigarro de maconha Ou fumar uma pedra na lata E hoje eu estou aqui Senhor Muda também a história Desta família Meu Deus Muda a história Desta família também Senhor Que necessita De um milagre Que precisa Senhor Que o Senhor Entre nesta casa E traga mudança Em nome de Jesus Abençoa cada Cada um que está ouvindo Senhor E que ouviu esta palavra Eu creio Eu creio porque a tua palavra Diz que ela não volta vazia Ela é como espada De dois gumes Senhor Eu quero abençoar este bairro Eu quero abençoar cada morador Todo este bairro E eu quero repreender Senhor Todo espírito maligno E que as forças do diabo Neste bairro Sejam Aniquiladas agora E que a salvação E que a salvação Abençoar Abençoar Senhor Cada vida que aqui está Deus em nome de Jesus Eu quero profetizar milagres Sobre cada vida Que aqui chegou E que o Senhor Faça o melhor Em cada vida E que a bênção do Senhor Vem estar Sobre cada um Em nome De Jesus Nós abençoamos E profetizamos milagres Em nome De Jesus E quem crê Pega amém As palmas pra Jesus Vim para adorar-te Vim para Trostar-me Vim para Dizer-te És meu Deus És totalmente Amorável Totalmente Trostar-me Tão maravilhoso Para mim Vim para Adorar-te Vim para Trostar-me Vim para Dizer-te És meu Deus És totalmente Amorável Totalmente Totalmente Amorável Amorável Digno Maravilhoso Para Mim Diz Amorável 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 Eu vim Vim para te ver Te és meu Deus Totalmente amável Totalmente digno Amaral filhoso Para me declarar Eu vim para adorar-te Vim para te mostrar-me Vim para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente Totalmente Senhor Para me Aplauda ao Senhor Jesus Aleluia Esta noite tem alguém que quer receber o Senhor Jesus Como Senhor e Salvador de sua vida Esta noite o Senhor te dá mais uma oportunidade De se voltar-se para Ele A palavra de Deus diz Chegai-vos a Deus E Ele chegará a vós O homem só chega a Deus Se Ele se voltar-se para Deus Se não tem Vem convidar aqui a pastora Vem aqui Se ainda tem alguém que quer comprar Glória a Deus Um ponto desse Do sorteio Se não tiver Vem aqui Glória a Deus Aleluia É a hora da bênção Não é? Também Glória a Jesus Irmão Carlos Parente Vem aqui Tirar esse Quer tirar aqui o Benito O sorteado E ouvirei o pastor chamar Abenção do Senhor Esse ano você Você vai ser abençoado com a sua moto Você criou a moto Você pode ganhar hoje E eu creio Que o Senhor conhece O meu nome E ouvirei o pastor chamar Pronto Irmão nós Deus Quando Deus está no negócio Ele prepara tudo Deus Preparou um servo de Deus Para nós comprarmos essa moto E lá na concessionária Onde a gente foi Ele fez uma maneira Muito maravilhosa Que ele não faz Para ninguém Ou seja Ele fez uma nota provisória Justamente porque Se fizesse No meu nome A nota fiscal Seria no meu nome Então o emplacamento E tudo Já seria tudo no meu nome Mas ele disse Como vocês são servos de Deus São pastores Nós vamos abençoar vocês também Fazendo isso Colocando Fazendo uma nota provisória Para o ganhador Quando ganhar Passa os seus dados Para nós E nós passamos para lá Para a vendedora E ela já emite A nota fiscal No seu nome Emplacamento Tudo No Detran Já vai ser tudo No seu nome Para amanhã Ou depois Você não está Liberar para o Detran Para o Detran Colocar a moto No seu nome Amém Está aqui o pastor Irmão Carlos Parentes Ele não congrega conosco Viu irmão Ele é um visitante E nesta noite Ele está com essa Ele está nesse privilégio Né? Nessa Nessa grande responsabilidade De tirar você Né? O sorteado O abençoado da noite Amém? Amém? Quatro Aninha 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 Com esse número Oito Meia Quinze Meia 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 Quatro Glória a Deus A irmã Aninha Ganhou Cadê a irmã Aninha? Ela não veio Ela mandou a cartela Pronto Olha que bênção Né? Louvado seja o nome Do Senhor Fiquem todos de pé Nesta noite Nós queremos agradecer A todos Eu quero agradecer A cada um dos meus irmãos Deus abençoe a todos E eu estou feliz Nesta noite Porque o Senhor Fez coisas grandes por nós O Senhor fez maravilha Em nosso meio Amém? Glória a Jesus E eu estou feliz Porque essa menina É minha filha Glória a Deus Que seria agora Glória a Jesus E a noite fria Caia sobre mim Adora as canas E no deserto Eu me encontro E me cegado Por egípcios E por faraó Sendo impedido De prosseguir Eu sei Seguindo eu vou Caia sobre mim Seguir o teu fogo Caia sobre mim E me levará em te confiar E me levará em te confiar Então eu tirei Então eu tirei Pulo, 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 pulo Na presença do rei Pulo, 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 pulo Na presença do rei Por isso eu danço, pulo, 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 pulo Danço na presença do rei Eu grito Por isso eu grito Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu grito, 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 pulo, 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 pulo Danço na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Na presença do rei Por isso eu grito, 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 grito Oh, 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 abre-se o mar Pulando e dançando em sua presença Então eu tirei Oh, 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 abre-se o mar E eu passarei Pulando e dançando em sua presença Oh, oh, oh Amém Que o Senhor abençoe a todos E a igreja local nos ajude Colocar as cadeiras para dentro Da igreja, amém